A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Malhão, triste Malhão Oh Malhão, triste Malhão é tão lindo Oh Malhão, triste coitado Por causa de Timalhão Por causa de Timalhão, oh lindinho Ando triste apaixonado Oh minha menina, não vale chorar Hais de ter amores, saberes amar Uma, duas, três e vira Uma, duas, três e vira Oh eu te rindo Viva quem dança ao malhão Viva quem há de subir Viva quem há de subir Oh eu te rindo Se alcança capitão Ai minha menina Eu hei de te amar Quando sou pesquinho Deixar-me amargar Deixar-me amarga Deixar-me amarga Ai verdinho, meu verdinho Deixar-me amarga Deixar-me amarga Ai verdinho, meu verdinho Deixar-me amarga Deixar-me amarga Deixar-me amarga Tu pra mim és pão e vinho A cor da minha bandeira Tu pra mim és pão e vinho A cor da minha bandeira O que importa o verde Ser verde Se a luz vai cantar na rua O que importa o verde Ser verde Se a luz vai cantar na rua Ai verdinho, meu verdinho Não há cor igual a tua Ai verdinho, meu verdinho Não há cor igual a tua Não há cor igual a tua Ai verdinho, meu verdinho Já saíste da vida Ai verdinho, meu verdinho Já saíste da vida Escorrega devagarinho Apaga-me esta cor igual a tua Apaga-me esta cor igual a tua Ai verdinho, meu verdinho O que importa o verde Ai verdinho, meu verdinho Ai verdinho, meu verdinho Ai verdinho, meu verdinho O que importa o verde Que te digo É a perder tu camiño Quando tu andas comigo Deja perder o caninho Quando tu andas comigo Oh Algarve, oh Algarve Terra de Santa Maria Oh Algarve, oh Algarve Terra de Santa Maria Como tu não há igual, meu bem Oh Algarve, oh Algarve Como tu não há igual, meu bem Oh Algarve, oh Algarve Oh Algarve, oh Algarve Oh Amendoias Carrega a tua rama Oh Amendoias Carrega a tua rama Por causa de ti, tanto meu amor e fama Se ele anda em fama Deixá-lo andar Se ele anda em fama Deixá-lo andar Com a água das rosas Se há de lavar Com a água das rosas Se há de lavar Com a água das rosas O Amendoias Com a água das rosas Com a água das rosas Com a água das rosas Olé, olá, est-ce no modo de nos chamar? Olé, olé, qui a ninguém que tu l'olê? Olé, olá, est-ce no modo de nos chamar? Olé, olé, qui a ninguém que tu l'olê? Olé, olá, est-ce no modo de nos chamar? Olé, qui a ninguém que tu l'olê? Olé, qui a ninguém que tu l'olê? Olé, olá, olá, quem te deu as botas? Olé, olá, olá, quem te deu as botas? Foi uma menina, foi uma menina A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva. 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 Se inscreva.